Foram recolhidos deste ferro velho no bairro Guanandi 46 câmbios e 6 motores, todos eles desta forma, com numeração raspada. Esse produto vem de São Paulo com nota fiscal e a nota fiscal tem uma fé pública. Então na verdade seria, se o produto for ilícito, seria um terceiro de boa fé. O proprietário não foi encontrado no local, mas deve prestar esclarecimentos sobre as peças. Simultaneamente com esta operação aqui em Campo Grande, por ordem da delegada Maria de Lourdes Cano, foi realizada uma outra, em Presidente Prudente, onde também foram apreendidas peças adulteradas. As duas operações policiais tiveram início justamente porque quatro motores de caminhonetes chegaram em uma transportadora e houve a suspeita de irregularidades. A Defurve imediatamente se dirigiu até essa empresa e constatou que essas peças realmente apresentavam vestido de adulteração de sinal identificador. Diante disso elas foram apreendidas na delegacia. Além de peças, foi apreendida esta lixa. Conforme o delegado, o dono do comércio pode responder por receptação e adulteração, já quem comprar produtos raspados e colocar no próprio veículo também pode responder criminalmente. Essa pessoa poderá responder por crime de receptação.